Human Alliance Skids que vem com a belíssima Micaela e a horrenda Arcy e aqui está ele na sua embalagem que podemos ver por todos os ângulos a Micaela e a Micaela de novo adora essa embalagem mais informações deste abacate mecânico então vamos conhecer os seus segredos agora fora da embalagem esse abacate tem aproximadamente 13,5 cm de comprimento de altura ele chega a ter 5,5 cm ele é bem detalhado, bem acabadinho esse verde é bem bonito, ele brilha ele tem o símbolo da Chevrolet na frente atrás também e o nome dele Skids na plaquinha de identificação eu trouxe aqui o meu Book Hat Voyager para a gente ter uma ideia de tamanho e de verdolengância também tem uma diferença assim do tom de verde dos dois trouxe outro Human Alliance que é o Sideswipe só para a gente ter uma ideia do volume dos dois assim um perto do outro, bem interessante isso e ele traz a sua companheira humana que é a Micaela que pode estar dirigindo assim, segurando o volante sentadinha bonitinha no banco deixa eu tirar ela daqui para poder mostrar melhor essa figura ela é muito bem pintada eu gostei dos detalhes do rosto dela foram feitos assim com um pouco de prática você consegue deixá-la em pé e ela tem aproximadamente 6 centímetros de altura e ela mexe a cabeça para os lados ela mexe o braço assim para todos os lados também dá para mexer a perna, dá para rotacionar dá para flexionar o joelho e mexer um pouco a cintura dela também bem interessante né Arcy com a sua metranquinha tem aproximadamente 11 centímetros e meio de altura contando até essa roda aqui de cima e perceba que ela tem um buracão aqui no meio uma figura bem simplificada a escultura do rosto dela é interessante porque parece que ela é árabe com maquiagem ela está usando touca ela tem cabelo ou barba alguma coisa assim uma coisa estranhíssima esse braço aqui ele se mexe ele tem o cotovelo esse aqui não dá para desdobrar o cotovelo não mas dá para mexer na metranca para todos os lados que precisar e também aqui essa base que deixa ela em pé a gente pode recolher dessa forma para deixar livre a roda e fazer aquelas cenas de perseguição do filme bem interessante né a transformação a gente enfia a cabeça dela para cá assim e a parte de baixo que é a parte dianteira da moto a gente recolhe desse jeito o que é a base vem a ser o paralama dianteiro aí a gente pega a metranca que nada mais é do que o assento e a parte de trás da moto e aqui do outro lado a gente tem esse bracinho você pode deixar ele assim solto para dar tchauzinho ou então você guarda ele aqui embaixo da moto e pronto ela está transformada ela é perfeita para encaixar a Micaela dirigindo dessa forma assim e para fazer uma pequena comparação eu trouxe outra arcinha que é minha arcinha Energon fica em pé minha filha ok hora de descascar o abacate e a gente começa abrindo as portas dele já viu o abacate com portas esse aqui tem a gente abre assim as portas e vem nessa pecinha preta que tem aqui embaixo e solta deixa ela solta assim faz isso dos dois lados isso vai facilitar para a gente puxar as rodas dele daqui de trás a roda com para-choque a gente puxa tudo para baixo que vai ser o pé dele deixa eu mostrar aqui o que vai acontecer essa parte com a decoração ela vai ser dobrada assim para dentro do lado oposto em que está a roda ok ela fica assim para dentro aqui embaixo a gente tem uma pecinha cinza que tem que ser puxada a ponta do pé dele e para terminar aqui atrás a gente tem o calcanhar que é só virar o para-choque então rapidamente eu vou repetir aqui com a outra puxa com carinho assim para baixo a decoração vai para o lado oposto da roda puxa a ponta do pé e arruma o calcanhar ele já está com os dois pés transformados aqui coisa estranha aí aqui a gente vai separar essas duas peças que compreendem os bancos e os braços dele uma vem com esse canhão junto a outra vem sem nada deixa eu tirar essas pecinhas para mostrar primeiro a gente vai mexer no banco banco a gente fecha e vira para o alto aí aqui a gente vai puxar a roda dele para fora puxa dessa forma e a gente vai encontrar aqui vai fazer o ombro dele perceba que tem aqui uma frescurinha que tem que fechar para isso aqui ficar redondinho pode deixar assim para fora aqui a mesma coisa a gente vai pegar fechar o banco girar para o alto puxar para fora essa roda para fora para ir para cima fecha essa frescurinha aqui no alto e deixa assim para não atrapalhar o resto da transformação aqui a gente vai pegar no meio esse painel onde tem o símbolo o símbolo da Chevrolet e desencaixar isso aqui tudo que vem com capô para brisa capota aí na capota a gente divide em dois vira o para brisa sobre a capota e dá uma olhadinha tem um gancho aqui logo debaixo do para-choque dianteiro que é para encaixar embaixo da placa de identificação dele então você dobra aqui onde tem essa parte preta nessa dobradiça do capô dele e encaixa aqui direitinho que é para não atrapalhar nessa altura a gente tem essa parte que é o quadril dele o quadril dele tem que ser dobrado dessa forma assim que é para poder formar os pés do robô e ele já fica mais ou menos em pé aí para a gente trabalhar aqui a cabeça dele já está aparecendo é só saltá-la dessa forma embaixo dela tem um painelzinho que a gente tem que puxar que é onde tem o símbolo autobot ele fica aqui no meio dessas partes verdes e aproveita e já levanta essas frescurinhas pretas aqui que fica em volta da cabeça dele aí dá uma olhada embaixo aqui desse painel onde tem o símbolo autobot a gente vai encaixar aqui em cima do quadril então a gente faz todo esse procedimento encaixa dessa forma bota o volante dele assim para dentro e aí meu amigo é só você ir arrumando aqui ou ali até o seu robô ficar pronto não esqueça de desdobrar aqui os dedos da mão dele para a mão ficar certinha dá uma ajeitadinha nos ombros acha a posição correta deles assim e aí ele está transformado em robô descascado este abacate fica assim com 13 centímetros 13,5 de altura se contar com a porta ele dá quase 17 e ele tem as articulações que a gente tanto gosta primeiro a cabeça move-se para os lados inclusive ela é muito bem detalhada acabada tem até o dente de ouro ele mexe o braço assim para frente ele tem a rotação aqui no alto tem o cotovelo que só fecha assim para dentro e essa mão aqui que é maior que a outra ele tem o movimento do dedão e também desses dedos serve para ele agarrar alguma coisa deixa eu mostrar os dedos fecham assim também ele tem um canhão nessa mão que se apertar esse botão aqui embaixo ele dispara o projétil ele também tem o movimento aqui na na cintura é um pouco limitado mas tem esse movimento a perna vai para todos os lados também tem o joelho que é um joelho duplo e tem a rotação do pé lá abaixo do joelho esse sujeito que tem todo esse acúmulo de partes do carro aqui atrás que fica pendurado dando um contrapeso a ele é lamentável mas é o que a gente conseguiu e ele também tem outras características para dar um pouquinho mais de charme esse canhão a gente levanta o banco coloca ele aqui no meio e encaixa o projétil aí ele tem uma espécie de manche que a gente levanta assim só para colocar a Micaela no comando da situação outra opção é esse canhão que ele tem aqui nas costas a gente coloca assim por cima da cabeça dele abre essa plaquinha e lá dentro tem duas plataformas com pininhos que servem para colocar os pés da Micaela então a gente coloca ela assim encaixa as mãozinhas dela aqui no canhão e ela fica de novo no comando da batalha e uma comparação entre o Binaltech e o Human Alliance os dois Skids reunidos primeira geração e última geração perceba como eles são idênticos e aqui uma comparação derradeira com ele mesmo na versão Deluxe Class pai e filho aqui na Dinastia Transformers e tenha um ótimo Natal obrigado por assistir a revisão tchau